Lá vem o Flamengo, bola com o Renato, recebeu o Jonatas, o Bina pediu na frente, o Jonatas ia chutar, foi travado, sobrou para o Marcelinho, bateu para o gol, voltou para o Marcelinho, vai chutar, é gol! GOOOOOOOL! O Maracanã tremer, está empatado o jogo, começa emocionante a decisão, veja de novo o gol do Marcelinho, 1 a 1 Flamengo e Ipatinga, o Flamengo tenta crescer na partida, esse resultado leva o jogo para os pênaltis, Jonatas, boa arrancada, chega bem pelo meio, Renato de primeiro! GOOOOOOOL! O Renato sai do chão, vou demorar a torcida rubro-negra, faz a festa em todo o Brasil, ele pegou de primeira, depois de uma boa jogada do Jonatas, pegou bonito no canto, o Flamengo vira o placar no Maracanã, e esse resultado classifica o Flamengo para encarar o Vasco na grande decisão, 2 a 1 Flamengo, João Carlos Assunção! E o Flamengo vinha crescendo na partida, tinha melhorado nesses últimos 10 minutos de jogo, estava avançando mais, procurando o gol e acabou alcançando, quase 2 a 1 e agora vai chegando a final da Copa do Brasil, é só manter esse resultado! Caramba no jogo, e termina o jogo! O Flamengo está na quinta final de Copa do Brasil da sua história e vai encarar o Vasco numa decisão sensacional, 2 para o Flamengo, 1 para o Ipatinga! O Flamengo está na quinta final de Copa do Brasil e vai pegar o Vasco! Leonardo Moura apareceu ali de toque, ele que não jogou pela suspensa!